Metade da primeira fase já foi. Quem está bem quer se garantir. Quem está fora do G4 quer se recuperar. Duelo de tricolores e o bicho vai pegar. O Leão do Psi recebe a Cobra Coral em um duelo de campeões. Fortaleza e Santa Cruz, ao vivo, direto no Castelão. Terça, dia 23, às 9h15 da noite. É mais um clássico. É noite de emoção na sua TV. Copa do Nordeste na TV Jornal. A Copa dos Clássicos é aqui.